Falando no Jonathan, vamos ouvir a pergunta do Jonathan, que é motociclista, tá sempre participando aqui. O Jonathan sempre participa aqui e eu mando meu beijo pra você, Jonathan. Eu sei que você tem deficiência vocal, né? E ele sempre manda um áudio gravado, né? Então eu acho muito legal, eu acho legal a participação do Jonathan. Olha que interessante, participação de todo mundo, galera. Olá, tio Chico, boa noite, tudo bem? Como vai o senhor mais lascado do YouTube? Espero que melhor que eu, porque estou muito animado e ansioso. Adivinha? Comprei minha moto. Aêêêêê! Acho deve ter sido uma das piores taxas do mercado de motos novas que eu já vi. 1,89%. Separei 60% do valor da moto, quando cheguei lá, o vendedor me disse que a taxa mínima era aquela mesmo de 1,89%. Mas já a partir de 30% eu já tenho acesso a essa taxa. Menos que isso vai pra mais de 2%. Eu poderia ter dado 90% que seria a mesma taxa. Mas claro que não sou burro, mas já me confundiram com o Jag. 60% era 18.732% era 10.000. Eu tinha entrado na fila há 2 meses. E mesmo com a parada na fabricação ainda chegou alguns lotes e fui premiado. Então deu tempo de pesquisar todos os acessórios que quero colocar nela. Então essa diferença de 8.700 dará para comprar tudo o que preciso de imediato. Agora um desafio valendo um pix. De 5 se acertar e de 10 errar. Qual foi a moeda que comprei? Uma dica. Ela tem 2 rodas de meta. KKKK um beijo seu lascado. Deixe-se que o diagnóstico no seu olho passe de grave para a besteira. E que se for besteira você volte dizendo que não era nada. Um beijo Jonathan, seu lindo. Obrigado pela participação. Fico muito orgulhoso de você estar aqui participando. Desde a primeira vez que você me mandou o áudio eu já tinha sacado. Quer dizer, você tinha me mandado a mensagem. Mas eu fico muito feliz. Eu sei que é você. Eu vejo aqui pela foto. E obrigado pela sua participação. Parabéns pela aquisição. E eu vou te dizer. Você não pagou uma taxa horrível não. Você pagou uma taxa que em 2020 estava sendo praticada. Se você pagou 1.8 de CET. Que é o custo efetivo total. Que você não deixou claro. O CET. Você pagou bem. Não vou dizer que você foi ótimo. Meu Deus. Você mandou bem pra caramba. Porque eu já vi gente pagando um CET de 1.4. Caraca. Teve escrito meu falando semana passada. Que pagou um CET de 1.4. Mandou bem zaço. 1.4 era 2020. Se você. Se você comprou uma binária. E pagou 1.8. Né. De. Cara. Eu estou achando estranho. Você ter pago numa binária. Jonathan. 1.8 de CET. Se você pagou 1.8 de CET. Você pagou bem pra caramba. Eu estou achando que você não pegou uma binária. Cara. Não vou chutar. Sei lá. Você pegou uma Lander. Não sei cara. Não sei. Uma Lander. Eu vou chutar aqui. Mas. Se você pagou 1.8 de CET. Você pagou bem. Tá. Pra loucura que está hoje. Porque as taxas de juros. E eu vi que você foi criterioso. E as taxas de juros estão acima de 2%. Como você mesmo falou. Vocês prestaram atenção galera. Se vocês dão 30%. A taxa de juros vai lá pra cima. Passa dos 2%. Se você dá os 60%. Como o Jonathan fez. A taxa cai. Chega a cair pela metade. Tá. Eu estou falando 2%. Porque eu estou sendo bonzinho. Porque a taxa vai pra 2%. 3%. Dependendo muito do seu score. Então. O Jonathan. O Jonathan. Ele foi muito safo. Mandou bem Jonathan. Tá. Eu vou chutar. Você pegou uma Lander. Você deve ter pego um picolé de chuchu. Mas ainda assim. Eu estou achando estranho. Porque essa taxa de juros está muito boa. Para ser uma binária. Mas de qualquer forma. Parabéns. Serve de exemplo para todos. Que tem que brigar pela taxa de juros. Tem que ficar atento. Não se submetam a pagar essas taxas de juros abusivas. De 2%. 3%. Por isso que eu digo aqui para vocês. Não tem 50% para dar de entrada. Olha que o Jonathan deu 60%. Vocês viram que a partir de 60%. A taxa de juros caiu para 1.8%. Tá. Por quê? Porque é acima de 50%. Então diminui o risco do banco credor. Ou da instituição credora. De tomar calote. Então o Jonathan deu 60%. Se ele tivesse dado 30% a taxa de juros. Ia pipocar 2. 3%. Ele deu mais da metade. E cai a taxa de juros. Por isso que eu digo para vocês todos. Dando uma taxa de juros. Dando uma entrada de 50% ou mais. Que você vê. Como o Jonathan disse aqui. Que está dando um exemplo perfeito. Se você der acima de 50%. 60%. Depende muito da operadora. Depende muito da montadora. Do concessionário. Mas depende muito. Tem operadoras de crédito. Que aceitam. Se você der 50%. Eles caem a taxa de juros pela metade. Tem operadora que só aceita a partir de 60%. Mas eu lhe garanto. Você que está me assistindo. Se você só tem 30% de entrada. Ou 20% ou 30%. A taxa de juros é abusiva. É alta. Não vale a pena. O que vale a pena tio Chico? Vale a pena você aplicar o teu dinheiro. O dinheiro que você já tem. 5 mil reais. Geralmente a galera tem 5 mil reais. Galera 5 mil reais. Você vai poder comprar uma POP. Entendeu? Uma POP 110i. Dando 50% só. Porque tem POP que está sendo vendida a 12. Então tem que juntar mais mil. Pouco mais de mil. Na realidade 2, 3 mil reais. Para você dar pelo menos 60% de entrada. Viu como é difícil? Então 5 mil hoje não dá para você dar 50% em uma moto. Ah, mas tem umas motos aí. Tipo Worker 125. Cara, não recomendo você pegar essa moto. Mas falando de moto que a gente sabe que tem qualidade. Como a POP 110i. Que é uma moto durável. Com 5 mil você não consegue. Então qual é a minha sugestão? Isso eu estou dando exemplo. Aplica o dinheiro. Junta mais. Tenha um pouco mais de paciência. Ah tio Chico, mas vai aumentar o preço da moto. Cara, é isso aí. Mas não adianta você se sacrificar. Dando uma taxa de juros. Que você vai se lascar. Lá na frente você vai pensar assim. Cara, eu podia ter tido um pouco mais de paciência. E faz a diferença no final. No montante. Quando você soma tudo. Depois de 2, 3, 4, 5 anos pagando. Você vai ver que você pagou muito. E a tua moto desvalorizou mais ainda. Então façam como o Jonathan fez. Ele calculou. Ele viu que se ele desse 30% de entrada não valia a pena. A taxa de juros ia pipocar. E ele deu 60%. E ele percebeu. Isso como é que faz? Conversando com o vendedor. Ou com o seu banco. Não busquem somente crédito no banco Honda, no banco Yamaha. O ideal. A primeira instituição de crédito que você tem que buscar. É o teu banco de relacionamento. O que é banco de relacionamento, Chico? É o banco que você recebe o salário. É o banco que você já tem conta há anos. Você vai lá e entra em contato com o seu gerente. Olha, eu quero comprar uma moto. Eu quero tanto de crédito. Ele vai ver se você está com um nome legal. E ele vai te oferecer uma linha de crédito para você comprar o teu veículo. E numa taxa de juros legal. Aí você vai ver. Poxa, essa taxa de juros está tanto. Aí você vai anotar. Aí quando você for para Honda e Yamaha, você faz a simulação. Você vai ver que o banco Honda e o banco Yamaha, a taxa de juros sempre será maior. Então, geralmente, o banco que você tem relação. Que você recebe dinheiro. Ou que você já tem conta há um tempão. Então, ele vai te oferecer uma taxa de crédito mais baixa. Porque ele sabe que essas operadoras aí, banco Honda e banca Yamaha, eles enfiam a faca. E aí você vai negociar. Negocia com o banco. Olha o banco. E se eu der 50% baixa a taxa? Eles vão dizer, olha, vai baixar a taxa. E se eu der 60%, vai baixar mais ainda. É isso que vocês têm que fazer. Sempre negociar. Porque agora, para quem quer financiar, tem que brigar por uma taxa de juros menor. Tio Chico, tem outra opção sem ser financiamento? Cartão de crédito é uma boa. Mas cuidado com o rotativo, para não cair no rotativo. A taxa de juros do cartão de crédito é muito menor. É mais baixa ainda. É mais interessante. E aí, tem que tomar cuidado para entrar no rotativo. Tem que ter dinheiro todo mês. Certinho. Para cair no dia lá. Pagou. Não pode atrasar. Se entrar no rotativo, ferrou. Outra que é muito melhor do que cartão de crédito e o financiamento, que eu sempre falo aqui, não vou cansar de falar, é o consignado. Se você está trabalhando, CLT, você vai, entra em contato com a tua empresa, vê se você consegue um empréstimo com o consignado com o banco que é vinculado à tua empresa. E aí, o desconto é em folha. Então, a taxa de juros cai mais ainda. Por quê? Porque o banco sabe que vai receber enquanto você estiver empregado. Ele vai analisar quanto tempo você tem de casa, quantos anos você está na empresa, a empresa é boa, tem relação com o banco. Então, ele vai lhe dar um crédito consignado com a taxa de juros bem menor. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.